Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho, mais uma aulinha, em parceria com o ateliê Mag Artes, de modeladores de lindos. Ela está vindo com muitas novidades aí, ocorre lá na página, que vocês vão ver maravilhas lá. E juntamente também com o armazém do EVA, vai ser aceito os EVAs. Gente, usando o EVA, eu estou achando maravilhoso, eu estou amando, muito, muito bom. Então, vamos lá? Hoje eu vou estar fazendo uma lembrancinha de nascimento, mas que também você pode estar fazendo para achar de bebê, para outra ocasião também, certo? É um ursinho. Eu vou trabalhar aqui. Esse daqui, dos modeladores, ele é do maior o segundo, do maior para o menor o segundo, tá? Eu deixei ali na entrada do vídeo o modelador para vocês estarem conhecendo, tá? E deixarei também o link na descrição do vídeo, para vocês estarem indo lá na loja da Mag Artes V, ok? Então, aqui, eu modelei a cabecinha, sombrei, tá? Dei um sombreado. Gente, ó, eu uso essa minha plaquinha, eu gosto sempre de estar colocando uma folhinha assim, para mim não estar sujando. Mesmo assim, ó, já está caindo cola aqui, então eu já não estou gostando. Mas eu vou deixar aqui, tá? Para mim evitar qualquer... Então, eu vou usar aqui, né? Eu vou dar uma luz seca nesse roxinho aqui. Eu vou pegar uma sobra de EVA, um pedaço. Aqui são sobras de EVA que eu deixo para mim estar usando. Vou pegar a minha tinta branca, uma gotinha aqui, vou usar meu pincelzinho de pituá, né? Vamos lá. Eu pego aqui, trabalho essa tinta para tirar o excesso. Vem aqui no roxinho, ó. De leve, tá? Movimentos circulares. E venho fechando o roxinho. Não precisa ser tudo certinho, tá? Porque aqui, o bacana, ele está todo espalhadinho, né? Ó, assim tá bom. Reservar aqui. E agora, eu vou pegar o molde do meu focinho. O focinho vai ser desse tamanho, tá? Eu vou passar uma colinha aqui. Deixa eu tentar cortar essa cola, porque tá feio. Gente, olha, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês no vídeo, mas, ó, eu simplesmente dei um corte aqui e, ó, a sobra da cola saiu inteirinha, ó. Caso, vocês deixam a cola de vocês desse jeito. Que feio, né? Então, é só dar um piquezinho assim com a tesoura. De leve, tá? Não cortar tudo aqui já, ó. Tá vendo? Ela já sai inteirinha. Então, isso aí. Eu gosto de limpar a minha assim, tá? Eu vou pegar desse lado aqui. Passo uma colinha. Espalho essa cola, tá? Opa! Vou centralizar aqui no meu roxinho. Com esse furador aqui, eu vou tá cortando um coraçãozinho na cor no marrom, tá bom? Bem pequenininho. Claro que tudo depende do tamanho que você vai fazer. Mas eu vou deixar os moldes, tá? Pra vocês também na descrição do vídeo. Eu vou colar bem no topinho aqui, ó. Aí. Agora, eu vou procurar minha caneta retroprojetora. De um e dois centímetros. É, perdão, milímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho, faço um risco. Tá? Parei aqui. Fecho minha caneta. Venho com essa outra. Eu saio aqui o contorno. E saio lá. E faço essa boquinha. Venho só arrumando, tá? Então, ela vai ficar assim. Certo? Agora, eu vou pegar esse novamente de dois milímetros. E vou fazer os olhinhos aqui, ó. Eu mais ou menos vou ter uma noção do tamanho do olho que eu quero, ó. Esse aqui maior já vai ficar meio estranho. Isso aí. Tô deixando um pouquinho mais comprido. Aí. Vou engordar esse aqui um pouquinho. Agora, como é um menininho, eu vou fazer dois cíliozinhos assim, ó. Um, dois. Só assim, tá? Quando for uma menininha, você pode puxar mais, tá? Se você quiser fazer dois, três, você que sabe. Mas, como é pra menininha, a gente não abusa muito, né? Aqui a sobrancelha. Eu faço um zigue-zague e puxo. Tá? Ó. O zigue-zague. E puxo. Entendeu? Deu pra entender bem, né? Agora, eu vou pegar a minha tinta branca. Acho que eu tinha deixado essa aqui. Vou pegar essa mesmo, que eu usei. Vou pegar a pinta-bolinha. O número dois, pra fazer o olhinho maior, tá? Eu vou fazer na parte de cima aqui. Deixa eu colocar mais pra cá, pra vocês verem. Ó. Tá? Não precisa sair tão grandão também. Fica assim, ok? Eu vou aproveitar o número dois. Vou fazer aqui, ó. Um, dois. Três. Mesma coisa do outro lado. Um, dois. Três. Ok? Vou limpar. Agora, eu vou pegar o número um. Ou um palito. Churrasco. E vou fazer o menorzinho embaixo. Aqui, ó. Do lado de fora. Ok? Vou repetir aqui no outro. Prontinho. Limpo. Agora, eu vou pegar as orelhinhas, ó. As orelhinhas são esses modelinhos aqui. Também eu vou deixar, tá? No molde. Eu vou pegar a caneta. Ela deu um milímetro. E vou fazer um. Aqui também, ó. Eu sombrei a parte da... A cor pele, tá? E dei uma luz seca. No azul. Então, aqui eu pego e venho. Passo assim, tá? Ok? Então, agora... Eu venho aqui. Passo uma pequena quantidade do... Da cola, né? Venho aqui na cabecinha e colo. Bem na emenda da... Bem nessa emenda aqui, tá? Eu vou deixar o modelo da cabecinha. O tamanho da cabecinha pra vocês no molde. Se caso, quem não tiver modelador... Pra poder fazer do mesmo tamanho, tá? Mas, quem puder... Passa lá na loja. Faz o seu pedido, porque vocês vão amar. Porque é um charme, né? Então, é isso aí. E agora, eu vou vir pegando aqui um lacinho. Eu vou usar a cola de... A cola instantânea agora. Mas, vocês podem estar usando a cola quente, tá? Segurar aqui um pouquinho pra não colar meu dedo. Pra ela tá colando, tá? Aí, ó. Colou. Então, aqui tá pronto o nosso ursinho. Agora, vou reservar ele aqui. E vou pegar um escalope de 6 centímetros. Só que eu não quero deixar ele assim, simplesinho, tá? Então, eu quero fazer uma decoração nele. Eu vou tá usando o stencil de bolinha. Não liguem, porque o meu já tá usado. Então, eu vou aproveitar ele mesmo, tá? E a mesma tinta. Quem não tiver segurança, medo que ele vá correr, você pode pegar no próprio papel e prender ele com fita crepe. Tá? Pra não ter o risco dele correr. Eu venho aqui. Agora, eu venho aqui no EVA, no stencil, e vou em movimento circular. Vou mudando a posição da minha mão. E olha, você já tem o EVA decorado. Viu que gracinha? Você pode também tá sombreando ele em volta, mas eu não vou, tá? Agora, eu vou pegar aqui a minha cabecinha. Vou virar ele. E passar uma colinha. Colei. Agora, eu pego um imã. Você pode tá usando ele também como imã de geladeira, como só lembrancinha e como chaveirinho também. Fica bem bacana, né? Então, eu vou vir, vou passar a colinha nele aqui. Segura ele aqui e cola. Eu vejo bem o meio dele, tá? Ó, vou segurar. E tá pronto. Viu que gracinha que ele fica? Daí, você pode tá optando por colar o papelzinho de nascimento aqui embaixo. Ou então, fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu coloquei ele no pacotinho, tá? Fechei com uma fitinha número zero. No tom do... No tom do... Da lembrancinha. E coloquei aqui, ó. Lembrancinha de nascimento. Fica assim, ó. E você pode também tá usando vários tons de azul, pra não ficar só no mesmo, né? Então, essa é a minha dica de hoje. Então, essa é a minha dica de hoje. Que é o ponto que eles tem lá. Ok? Então, fica o meu beijo grande pra vocês. Se inscrevam, curta e compartilha. Fiquem com Deus!